O velho voltou aqui pra falar, defini eu mesmo, é, eu defino time, jogador, defino torcida, mas hoje eu vou definir eu mesmo, por quê? 9 de março, dia do meu aniversário e completo 61 anos de idade, certo? 61 anos bem vivido. Velho, quem é eu? Meu nome é Silvio Martini Júnior, sou de Indaiatuba, interior de São Paulo, uma cidade linda e maravilhosa que todo mundo deve conhecer um dia, né? Sou pai de família, tenho três filhos, lindo e maravilhoso, certo? Tenho uma nora 100% atalita, uma esposa maravilhosa que é a Roseli, porque pra aguentar eu não é fácil. Tenho um único netinho, o Luiz, que amo demais, e um montarel de sobrinhada, irmão, parente, cunhado, uns morféticos da minhas vidas, que eu amo demais, né? Adoro o cachorro, como adoro o São Paulo, adoro o Primavera e adoro o 15, né? Vivo no dia inteiro tentando dar risada e fazer os outros rir, posso estar por dentro esculhachado, mas se eu puder tirar um sorriso da sua cara, tá aqui um velho que vai fazer você feliz. Falo o que quero na internet, escuto muita coisa que não quero, isso faz parte, né? Sou um cara feliz, como todos os cidadãos brasileiros, né? E sou considerado um cara mais milionário na internet, né? Não em dinheiro, porque em dias tiveram tênis pra comprar um bolo, mas sou milionário em amizade, né? Ou seja, eu falo, não, seu Silvio, o senhor já vai ter cinco, seis amizades na sua vida, ditado também não funciona pra mim. Eu tenho muitos e muitos amigos e agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço ao povo de Indaiatuba, agradeço aos caras aqui do 15, que o velho gosta demais. Agradeço aos caras do Primavera, agradeço aos caras do São Paulo e agradeço a todos vocês, que não são São Paulino, não são São Paulina, que curte esse velho aqui. Acreditem numa coisa, o velho prega a resenha. Quando eu falo do seu time ou da sua torcida, coisa mais é pra fazer uma brincadeira. Sabia, mas nunca pra ofender, né? Um abraço a todos, que esse velho tá feliz, hein? Um tempo eu pensava que eu chegava aos 60 e hoje tô chegando aos 61. Agradeço a Deus por tu ter realizado a minha vida. Agradeço o meu mentor espiritual, agradeço a todo mundo. Eu sou católico, apostólico, romano e respeito quem é ateu. Respeito qualquer um de outras religiões. Respeito se você é branco, preto, moreno, japonês, não importa. Esse velho em minha família não tem um preconceito, nem por raça, cor, religião, opção sexual, opção religiosa ou qualquer outra coisa. Um abraço e muito obrigado por ter emprestado seus ouvidos e seus olhares pra esse velho aqui. Eu fico emocionado, hein? Velho é chorar ou não? Eu sou um cara normal que nem todo mundo. Muito obrigado por tudo. Obrigado aos São Paulinos e São Paulinas e aos não São Paulinos e não São Paulinas. Tamo junto. Tomara que eu chegue aos 62. Mas o São Paulo vai matar eu. Ô time morfético.